Estou aqui na Mauá O Grêmio deverá entrar aqui na General Câmara O povo está bastante agitado Vocês podem observar aí que a Mauá já está fechada O povo está todo agitado É um momento de comemoração, todo mundo está se dirigindo aqui para E para entrar aqui na General Câmara E a Capitão Montanha Mauá fechada Vocês podem ver Agora é 11h30 aproximadamente Aqui é a Sepulveda Só por mim, né? É um momento de comemoração É um momento de comemoração É um momento de comemoração O povo está se aglomerando ali É porque o pessoal deve fazer a curva aqui Entrar aqui na General Câmara É um momento de comemoração Vou pegar uma boa tomada aqui Está despontando, o caminhão está aparecendo agora Já está aparecendo aqui, o pessoal está subindo aqui Está subindo aqui, né? Vou pegar uma vista privilegiada 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 Meu único amor Vamos, meu padrinho Vamos, meu padrinho Vamos, meu padrinho Aqui é o grego O país do sul O que é o grego É o grego Vamos, meu padrinho Vamos, meu padrinho E aí E aí Essa canção Sogatório Estás Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí